Renato teria pedido um volante, Thiago Santos, um lateral, Rafinha, e um novo camisa 9. Borré, Matheus Pab e outros nomes foram cogitados, mas não houve negócio com nenhum deles. O Grêmio também sonha com o retorno de Douglas Costa, que ainda não conseguiu sua liberação na Juventus. Na noite desta quarta-feira, 7, um novo atleta entrou em pauta no tricolor, Lucas Torreira, do Arsenal. O jornalista Bruno Andrade, do All Sport, noticiou que o Flamengo também monitora a situação do jogador, que está emprestado ao Atlético de Madrid, da Espanha. Ricardo Torreira, pai de Lucas, foi contatado pelo programa de futebol Ciaplase, da emissora Direct Sportsar, na Argentina, e cavou o desejo do tricolor na negociação. Do Brasil surgiram alguns times interessados, como o Flamengo ou o Grêmio. Diogo Rossi, em seu canal no YouTube, atualizou a situação do negócio. O repórter informou que não houve, de fato, uma procura do Grêmio por Lucas. O nome do tricolor teria sido citado por alguns intermediários, que gostariam de saber, através do pai do atleta, se havia possibilidade do jogador atuar no Brasil. A direção nega que tem interesse no atleta, que sequer foi cogitado nos bastidores. A contratação de Torreira ganhou ainda mais força depois do falecimento de sua mãe, Viviane de Ipascua, vítima da Covid-19. O uruguaio já deixou bem claro que gostaria de retornar ao seu continente e colocou Boca como sua prioridade. O Flamengo, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que tenha demonstrado interesse pelo atleta. Lucas tem contrato com o Arsenal até junho de 2023. Torreira é titular absoluto da seleção uruguaia e tem uma ótima relação com o Meia Rascaeta. Revelado no Montevideo Anderers, o volante não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa. O Flamengo, por meio de sua mãe e tem uma ótimação uruguaia e tem uma ótimação uruguaia e tem uma ótimação uruguaia. O Flamengo, por meio de sua mãe e tem uma ótimação uruguaia e tem uma ótimação uruguaia.